Ela, bom dia primeiro, né? Vocês precisam estar de posse do livro didático, volume 2, que nós estamos no capítulo 3, no início dele. Gostaria de informar a todos que a aula está sendo registrada, está sendo gravada para tirar dúvidas que possam surgir posteriormente. Eu tinha feito o dever, só que eu esqueci de mandar 9 horas, mas pode deixar já. Ok, pessoal, eu vou passar a fazer registros desses rabiscos que vocês estão fazendo na tela, tá? Então, a partir de agora, fez, eu só vou, através do aplicativo, saber quem fez e aí a gente resolve posteriormente com a direção do colégio. Bem, isso não acontece em outra sala, não vai dizer aqui o que vai acontecer. Ao entrar no chat, escreva seu nome completo. Que você pode, que você não pode. A sua câmera, ela vai estar ligada, o seu microfone vai estar desligado. Importante que, no momento que a pergunta for feita para você, você procure imediatamente ligar a câmera e o microfone para responder, tá? Esteja de posse do livro didático, do caderno, porque são questões extra. Lápis, borracha e caneta, tá bom? Vamos lá. Atividade extra sobre o texto da página 7. Primeira pergunta. A que as crianças gregas têm acesso? Quem pode responder para nós, essa primeira pergunta? Espera aí, Thalita, só um minutinho, eu vou pegar o caderno. Eita! Hugo! As crianças gregas estão me ouvindo? Estou. Quem é, Hugo? É. Pode falar. Qualquer pergunta? Pergunta de número 1. A que as crianças gregas têm acesso? Nossa, estou... Posso responder? Por favor. Eu coloquei sim. As crianças gregas têm acesso a... Responda aí, Thayuan. Eu respondo a próxima. Vai, Thayuan. Eu coloquei sim. As crianças gregas têm acesso a passeios incríveis com as estátuas para passar a ansiedade do tempo. Ó, você só fez umas trocas aí, ó. As crianças gregas têm acesso a algumas estátuas de mármore e mármore, incríveis, datadas dos tempos antigos. Faz a correção, por favor, tá bom? Essa resposta está no primeiro parágrafo. Vamos para a pergunta 2? Vamos lá. Pergunta de número 2. Onde essas crianças têm acesso a essas estátuas? Em um museu. Muito bem, Ana. Ana Clara Igli. É isso, né? Em museus. Muito bem. Em museus. Número 3. Qual o nome do jogo grego? Estátua. Estátuas gregas. Estátuas gregas. Estátuas gregas. Estátuas gregas. Pode ser estátuas que eles têm visto no museu de qualquer lugar. Beleza? Então, é estátuas o nome do jogo. Pergunta 4. Você conhece algum jogo como esse? É pessoal, né? Hugo, você conhece algum jogo como esse? Eu não conheço, não, Thalita. Eu nunca jogo um jogo desse, não. Não? Ana Clara, você conhece? Eu nunca. Nunca tive. Eu nunca conheço. Ah, não conheço, não. Mas tem uns que é tipo esconde-esconde. Um que é cola. Mas é só trabalhante. Não é igual a outra, não. Na verdade, esse jogo, ele muito parece com o jogo... É um pique, que é tipo estátua o nome desse pique. As crianças... Pique e cola, Thalita. Pique e cola, exatamente. Já joguei, já joguei, já joguei. Nossa, vamos lá. Pergunta 5. Quantos jogadores podem participar? E qual a idade desses jogadores? Eu quero alguém que não respondeu. Espera aí, Tayuan. Acauan. Posso. Posso. Podem jogar com idades de 4 anos ou mais. Podem ter 4 jogadores ou mais. Muito bem. 4 ou mais jogadores com 4 anos ou mais. Ok? Perfeito. Pergunta 6. Como se joga? Como se joga? Talita. 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 Eu coloquei assim. Escolha um jogador e fique de pé, com os olhos cobertos, no centro de um amplo campo de jogo aberto. O que mais? O que mais? É isso? É isso. Até aí? Até aí tá certinho. Olha como eu coloquei. Um jogador é a mesma coisa que você pôs no início. Um jogador é escolhido para ser o it. É como se fosse a pessoa que vai fechar o olho. Daí, ele tem os olhos vendados e fica no meio de uma área de jogo aberto. Em seguida, ele começa a contar, pelo menos até 10, mas pode ir mais. Só ele pode definir até que número ele vai contar. Enquanto isso, os outros jogadores ficam espalhados. Daí, ele abre os olhos e grita, Alda mata! Os jogadores param, fazendo pose de estátuas famosas. E marca qualquer jogador que se mexer, ou tenta fazer rir ou mexer qualquer jogador que estiver firme, estátua. Ok? É desse jeito que se joga. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Podemos seguir? Não. Pode. Vamos embora. Número 7. Felipinho, cadê você? Oi. O que é a galmata? É uma palavra que, quando ele fala, as pessoas têm que parar. Muito bem. Na verdade, a palavra galmata é estátua, em grego. Tá? É a palavra que ele fala para as pessoas permanecerem em estátua. Stop and open her eyes. Vamos lá. O que acontece se algum jogador se mexer? Ele perderá o jogo. Ele perderá o jogo. Exatamente. Ele sai da brincadeira. Número 9. O que é que ele deve fazer ao perder? Pode, Ana? Pode, Ana? O jogador deve ficar do lado de fora, faz com as pessoas que não se envolverem. Ele sai, né? Da brincadeira. Fica do lado de fora. Tá certo. Quem vence o jogo? Fernando? Fica mais tempo parado. Quem vence o jogo? Quem ficar por último? Mais tempo parado, vence o jogo. Exatamente. O último jogador a sair é o vencedor e se torna o novo IT. Muito bem, Fernando. Segunda parte, que é do texto 2, do texto do Pilolo. Um jogo lá de Gana, na África. Qual o nome do jogo de Gana? Ah, já falei, né? Gana Pilolo. Exatamente. Pilolo. Tá? Número 2. Onde fica Gana? Tauã. O gêmeo. Tauã. Acho que você já falou. Tauã. Tem uma resposta mais específica. Você respondeu. Não. No oeste da África. Aonde? No oeste da África. No oeste da África. E Itauã. No oeste. Oi. No oeste da África. Número 13. Onde é jogado este jogo? O Pilolo. Na parte rural de Gana. Tô, velho. Acauã. É rural. Na zona rural de Gana. Na zona rural. Tem diferença não, né? João Pedro. Como são as oportunidades de acesso a brinquedos em Gana? As crianças escolhem os brinquedos no silêncio. Limitado. Só uma observação. Coloquei a mesma coisa. Coloquei a mesma coisa. Não, não. Vamos prestar atenção aqui nesse detalhe. Eu quero que você ouve. Posso responder? Não, não. Só um minutinho. Olha a resposta sublinhada do texto aqui que eu coloquei para vocês. As oportunidades de brinquedos das crianças são muito limitadas. Eles não têm muitas oportunidades de brinquedos, não. Olha lá, ó. O acesso a brinquedos pelas crianças é limitado. Tá bom? Eles são muito carentes. Vamos para o número 15? 15. Quantos jogadores podem participar? São seis. Qual a idade deles? Oi, tia. Posso falar? Cíntia, por favor. Cíntia. São seis jogadores de quatro anos. A idade de quatro anos. Exatamente. Quatro anos ao máximo, tá? São seis jogadores com idade de quatro anos acima. Muito bem, João. Arrasou. Cíntia. Cíntia. Tá. Quais são os jogadores principais? Quem sabe? São líder... São líder designado a um jogador do tempo. O líder designado a um jogador em um tempo. Tá bom. É mais ou menos isso, Hugo. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Nessa linha do texto aqui. Designate a leader and a timekeeper. Quais são os jogadores que são os mais importantes do jogo? O líder... O líder... E o... O jogador do tempo é cronometrista. É, ele é a pessoa que cuida do cronometrista. Eu falei isso, Thaline. Eu falei isso. Ah, cuidado do tempo. Então é o líder e o cronometrista. Ah, eu falei o jogador do tempo. Tá bom? Então só corrija o cronometrista, tá bom? Coloquei jogador do tempo. Eu percebi. Jogador cronológico, você aceita? É, não tá errado não, mas também não tá tão certo. O ideal é a pessoa responsável pelo cronometrista. Tá bom? Vamos. Deixa eu ver o que eu coloquei. O líder e o cronometrista. Esse cronometrista é tipo um juiz. Que ele observa quem é que chegou primeiro. Fica lá na linha de largada, tá? Posso seguir? Sim. Dezessete. O que eles fazem? Eles determinam a final do jogo. O final do jogo. É. Determinam o final? Sim. Alguém pôs diferente? Eu coloquei o líder. Determinam. Eu coloquei o líder. Eu coloquei o líder. Marco tem. Sim. Quem é Luíque Castro? Luiz Henrique? É Luiz Henrique. Luiz Henrique. Ô Luiz. O que você respondeu aí na dezessete? Mas a resposta não é. Já não tá mais. Já não tá mais. Crí, 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 crí. Ó. O que é que cada jogador faz? O líder escolhe as moedas enquanto os outros jogadores estão de costas. E o cronometrista, o juiz, espera na linha de chegada para julgar qual jogador chegou primeiro. Ô Thalita. Thalita. Essa aí não é a dezessete. O Luiz mandou mensagem aqui. Ele falou que parece que tá com problema porque ele tá falando, só que ninguém tá escutando ele. Ah, entendi. Entendi. Ô Thalita, essa resposta não é a dezessete? É da dezessete. A pergunta dos jogadores é como se joga. Manda a brasa. Manda a brasa. Pera aí. Manda a brasa. Entendeu a dezessete? Que é a função de cada um. Gostoso. O líder esconde as moedas. E o juiz, ele espera na linha de chegada para julgar quem chegou primeiro. Tá bom? Tá bom. Como se joga? A Cauã, cadê a Cauã? Tatei. Cadê? Como se joga? Ô Thalita, Thalita. Oi. Ô Thalita. Eu. É, o meu... Minha já tinha caído. É, precisa colocar o nome de novo no chat? Quem é? João. Quem? Tafadão. João Pedro. Precisa não, amor. Precisa não. Beleza. Obrigado. Não, nada. Ô Thalita. Diga. Essa resposta que eu coloquei na dezoito, é a da dezessete. Sério? Eu também pedi. Eu também pedi. Também. Ó. A dezoito, precisa saber como é que é que joga. Quem ganha, quem perde. Além das informações do que tá na dezessete. Né? Então, a resposta, assim, mais próxima do que eu coloquei, o que eu coloquei com vocês foi o seguinte. Juntam-se moedas que serão escondidas por um jogador, o líder. Ele grita, pilô. E aí, o cronometrista, o juiz, começa a assistir os jogadores correndo para serem o primeiro a encontrar uma moeda e chegar até a linha final. Cada vez que encontra, o jogador ganha um ponto. O jogo repete enquanto eles tiverem energia para brincar. Meu Deus, eu nunca ia colocar essa resposta. Tá vendo? Oi. Diga, Ana. O Lorenzo pediu para falar que ele não... Eu tô sabendo, ele me falou. É, eu tô com dengue também, né, sabe? Hugo, também? Meu Deus. Tão vergonha de sacado, Hugo. Não, tô falando sério. Eu tô com dengue. Tá coçando demais, só que aqueles sintomas de febre, esse negócio já passou. Como é que pega dengue? Meu Deus. Ali, eu sei que você fica com dengue. Pessoal, eu não tô ensinando, não. Amada, velho. Você encosta o dedo no asfalto e pega dengue. Ah, nossa. Você perguntou isso, né? Oi. Pessoal, vamos seguir? Bora. Bora. Bete brasa. Dezenove. O que é pilolo? A gente não respondeu ainda. Qual? Tauã. Tauã não respondeu. Tauã. Eu coloquei o tempo para lançar o jogo. Tauã ou foi a Tauã que pôs? Foi a Tauã que colocou. Tauã não falou. O tempo para lançar para o jogo. Eu coloquei a hora de brincar. Ou a hora de procurar. Hora de procurar. Hora de procurar, tá? Nós vamos corrigir isso daí? Hora de procurar. 20. Quem vence esse jogo? O vencedor que tiver mais pontos acumulados ganha. Quem tiver mais moedas e mais pontos acumulados. É isso aí. O jogador com mais pontos. Esses pontos são acumulados através das moedas e contratos. Então, o jogador que tiver mais pontos... Ah, arrastou, bebê. Obrigada. Lógica. On the right track. Ó, vamos nos organizar da seguinte maneira. Não esqueça de assistir as videoaulas semana 7 no Positivo 1 e fazer a avaliação semanal do SPE para a gente ficar por dentro do que está por vídeo e contar a participação e presença nas aulas da semana, tá bom? Importante, pessoal. Hoje tem reunião de pais. Peçam aos pais... Às 6 horas? Exatamente. Peçam aos pais para participarem, porque a diretora vai dar informações bastante úteis sobre o que está por vir. Possivelmente, nós teremos avaliação, faremos nota via Positivo 1, tá? É importante... Como é que é o negócio... A diretora vai dar essas informações mais... O que tem minha mãe? A mãe lá, a contada do lado. É importante que os pais de vocês participem da reunião para terem as informações mais adequadas. Onde que vai ser? Vai ser pessoal? Onde que vai ser? A reunião vai ser... Peraí. Vai mandar um... Vai ser através do Google ou do Zoom, tá? Manda aí o link. Porém, que dia? Aí manda o link para nós lá no grupo, Thalita. O que vai ser estranho? Para os pais, via Positivo. Manda o link para eu mandar para minha mãe. Tá? Também vou mandar para minha mãe. Quem que vai estar lá? Vai estar lá. Pode, Filipe. Quem vai estar lá? A diretora. É a diretora. Ô, Thalita. Ô, Thalita, minha mãe mandou um abraço para você. Também. Um beijo para ela, viu? A mãe e seu pai foram meus alunos. O Zoom vai desligar no meio da reunião. Gente, eu estou com muita saudade de vocês. Eu espero que vocês... Também, Thalita. Tá nada, tá nada, moço. Tá nada. É verdade. A gente está sofrendo muito. Ah, mentira, Thalita. Tá? Eu gostaria que todos ligassem a câmera agora. Tá nada. E nós estamos estudando mais. Liga as câmeras aí, por favor. Isso aí, Filipe. Liga aí, porque eu preciso dar print na tela para fazer a chamada. Calma aí, Thalita. Vou fazer o X aqui, Thalita. Pô, Thalita, minha mãe já sabia do que falar com ela. E agora, já sei se eu... Ligou a câmera. 3, 2, 1. Ligado. Tá? Raio Juan, cadê sua foto? Cadê sua cara? Não quero foto. Tira a fotinha nossa aí, Thalita, ó. Tira a fotinha, Thalita. Calma, que eu vou brincar. Pera aí. Na hora que eu falar, já. Tá bom, tá bom. Faz um apoio. Fernando, Lais e Gustavo Batista. Agora, Thalita, eu estou aqui tem meia hora fazendo apoio. Calma. Estou esperando os atrasados. Vou mostrar a cara dele. Atrasado. Lais, João, Pedro e Gustavo Batista. Vamos levar a falta. Ô, Thalita, o de Thalã saiu. Aí vai ficar com a foto, vem comigo, vem comigo. Tá bom. Legal, né? Vai no já, no já, no já. 1, eu vou contar até 3 e o que ela já. Faço cara de bonito. Achei com os cabelos. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 1, já. Legal, 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 legal. Tirou, Thalita. Sou bonita demais. Tudo bom, né? 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 Negão, eu tô sem camisa e me chumbo. Então, tá bem aí, Thalita aí. Oi. Lógico. Galera, bom dia. Uma ótima semana. Pera aí que eu vou parar. Ah, Thalita, agora eu vou ali pegar minha marmita. Tá bom? Um beijão. Vou pegar minha marmita.